Para poder exemplificar melhor esse assunto que a gente está falando aí no estúdio hoje com você, eu vim aqui visitar uma empresa que faz a coleta, que processa e que manda embora parte desse vidro que iria para o meio ambiente aqui em Mato Grosso do Sul. O que acontece com o vidro que vai para o meio ambiente simplesmente e fica lá? O vidro que vai para o nosso aterro, ele nunca mais acaba, porque ele é areia, composição, areia, barriga, um monte de coisa. Só depois que ele vira vidro, ele vira eternamente vidro, nunca mais, ele é infinito. O que se fala em mídia e tudo, dois mil anos, isso é inverídio. Ele é infinitamente vidro. Não vai desaparecer nunca. E nada que fizer lá, nada que se plantar, ele só vai compactar. E tem mais um, se ele está aqui, ele vai ficar assim. Se eu virar pó, ele continua sendo vidro. Como nós temos ali só o pó, é vidro. É uma areia, mas é vidro. E você sabe como que se calcula quanto quilo de vidro você produz por mês? Um quilo. Eu? Produzo um quilo. Cada pessoa produz? É um quilo. Um quilo de vidro. Então o que é um quilo? Nós temos quantos mil habitantes? 900 mil, né? Isso. São 900 toneladas a mês. E que tipo de vidro as pessoas podem reciclar? Qualquer vidro pode ser reciclado? Sim, mas o que eu coleto, no caso, é o vidro de garraparia. Garraparia que se diz, é garrafa de cerveja, pote doméstico, vidro de remédio, vidro de perfume. A composição é a mesma. Depois existe o outro vidro prano, que é o vidro de janela. Que é uma outra composição, mas é um outro trabalho. Esse eu não faço ainda. Depois vem os para-brisa. Também é um outro vidro, mas não serve para essas indústrias que eu entrego. Chamar isso aqui de lixo. É um desaforo? Eu acho que é. Porque o lixo é uma coisa que é insercível. E isso aqui não é insergível. Ele pode voltar lá para a indústria. O que dá para fazer com o vidro reciclado? Podemos fazer calçada, podemos fazer banco, podemos fazer meio fio, podemos fazer um piso drenante, que depois eu vou te mostrar aqui, tudo que eu já desenvolvi. Muita gente fala que o vidro não dá nada. Só que ele é mais consistente do que a própria pedra. Porque a pedra se apodrece e se desmancha. Ele não. O que nós estamos fazendo hoje, quem vai pagar a conta é nossos netos. São as futuras gerações. É que nós já estamos no fio do meio-dia para a tarde. Eu não, dá para fazer muito. Mas eu também, mas eu também, mas eu não vou chegar a ver. Agora os netos, eu não vou chegar a sentir tanto, mas os meus netos, os seus netos, vai sentir muito.